Quer aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simples para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e, junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de tabela verdade para o concurso do Colégio Pedro II. Repete aí na sua casa. Energia lá em cima. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Tá legal? Antes de começarmos o nosso aulão, vamos trocar uma ideia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Sempre que colocarmos aqui uma dica ou alguma coisa relacionada ao concurso do Pedro II, vai chegar aí para você. Então, não deixe de fazer a sua inscrição no nosso canal. É muito simples. Tem um botãozinho aí vermelho. É só você clicar e ativar o sininho. Toda vez, que postarmos aqui um vídeo, né? A publicação de um vídeo, vai chegar aí para você. Legal? No final, a gente troca uma ideia, né? Sobre a lista VIP. Tem a correção da última prova também aqui na descrição do vídeo. Mas deixa isso para o final da nossa dica MPP. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Simbora! Tá aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta, né? Vai lá no meu Instagram. E agora, pessoal, bola rolando. Questãozinha de tabela verdade, ó. Caneta e papel na mão. Simbora! Energia lá em cima, o inimigo não vai agir. E esse ano é tudo nosso. Simbora! Olha aí, ó. Considere-se, olha a questãozinha. As proposições P, Q e R é a seguinte linha de uma tabela verdade, em que V representa verdadeiro e F representa falso. Tudo lindo. Os valores lógicos que substituem corretamente as letras X, Y, respectivamente, são questõezinhas que sempre caem no P do segundo, tá? Sempre cai uma questãozinha dessas. Vamos lá, pessoal. Tem que ter conhecimento da tabela verdade. Ó, como é que a gente vai achar o valor do X, ó? O X, ele tá associado a essa condicional. P, então, não Q. Aí, vamos lá. Qual é o valor do P? Ele tá dando esse valor pra gente? Sim. O valor do P é verdadeiro. Tá aqui na tabela. Já vou colocar aqui, ó. O P é verdadeiro. Qual é o valor do Q? O Q é verdadeiro. Pergunta aos senhores. Já coloca aí no bate-papo pra mim. Aquela interação gostosa. Vamos lá. O Q é verdadeiro. A negação do Q. Qual será o valor? Qual é? Melhor dizendo, qual é o valor da negação do Q? Preste atenção. O Q é verdadeiro. Qual é o valor da negação do Q? Coloca aí no bate-papo pra gente. Vamos lá. Rapidex. Pô, Marcão, se o Q é verdadeiro, a negação do Q é o contrário. Ela vai ser falsa. Aí, brincou, né? Tudo lindo, né? Por quê? É o macetezinho da condicional. V com F dá F. Então, eu já sei que o X, vou até colocar aqui, ó. Eu já sei que o X, qual é o valor dele? Falso. Por quê? Vera Fischer é falsa. Anote isso aí, quem não sabe, né? É o macetezinho da condicional. O único caso que dá falso. Pô, qual é o único caso na condicional que dá falso? Né? Vera Fischer é falsa. V com F é o único caso que dá falso. Então, eu já vou anotar aqui, ó. Eu já sei que o X, qual é o valor do X? Falso. O X é falso. Legal. Agora, falta a gente encontrar quem? O Y, não é isso? Vamos lá. O R, qual é o valor do R? Ó, o R é falso. O R é falso. Já coloquei aqui, ó. O R é falso. Qual é o valor desse cara aqui? Ó, a gente acabou de encontrar, ó. Qual é o valor desse cara aqui, ó. É o X. Então, esse cara aqui, né? Essa condicional, essa proposição composta, ela é falsa. A gente acabou de encontrar aqui o resultado dela. Aí, acabou. Quem é o cara que tá aqui no meio agora? É o O, né? O Vzinho representa o O. O Vzinho representa o O. O que que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Então, não troca nem ideia, ó. Tudo F dá F. Então, ó. É tudo F? Sim. Se é tudo F, dá F. Então, o Y, ele é falso. Então, pessoal, olhando ali as opções, qual é a correta? Letra D. X é falso. E Y também é falso. Legal? Gostaram, né? Da questãozinha? Sempre cai uma dessa no concurso do Pedro II. Pessoal, vamos lá. Algumas informações importantes. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP MPP. A lista VIP MPP, além de você receber conteúdos gratuitos e exclusivos, a lista VIP também será o seu passaporte para o nosso aulão de lançamento do nosso curso, que será, né, esse aulão vai rolar dia 12 de junho, na próxima semana. Quarta-feira, na próxima quarta-feira, vai rolar um mega aulão. Mas só vai participar desse aulão a galera que estiver na lista VIP. Então, é importante que você baixe o edital. A lista VIP nada mais é que o edital, tá? Baixe o edital, né? Vai pedir algumas informações, é o seu e-mail. Coisa bem simples. E você vai clicar lá no botão de enviar. Esse é o seu passaporte. Você que está interessado, você que quer estudar com a gente, cara, não fique de fora do nosso aulão. E vai rolar uma pré-venda. Nesse aulão, vai rolar uma pré-venda do curso. Você vai receber um descontinho, numa linguagem nossa, um descontinho que, com certeza, vai dar uma moral aí no seu investimento. Então, cara, não deixe de entrar para a nossa lista VIP. Qualquer dúvida que você tem, entre em contato com a gente. Na descrição do vídeo, colocamos o nosso número de WhatsApp, da nossa central de atendimento. E também tem as redes sociais do Matemática para passar. Aí fica a seu critério. Mas não deixe de entrar para a nossa lista VIP. E, além disso, tem a correção da última prova para você ficar de cara para o gol. Vem estudar com a gente, venha fazer parte da família MPP. Anota aí, dia 12 do 6 é o grande dia. É o dia de lançamento do nosso curso. Então, baixe o material. Vai chegar no seu e-mail. Vai chegar no seu e-mail um link desse aulão que somente a galera da lista VIP vai receber. Então, fique atento aí ao seu e-mail, caixa de entrada e caixa de spam. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu! Tchau!